Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas iria encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Um dia uma cigana leu a minha mão Um dia uma cigana leu a minha mão